Música Bom, é... Normal. Normal. Bem, eu sou cantor. Daí eu... Fico um pouco chateado, tá? Porque eu tenho todo um trabalho de... Composição. E as pessoas falam que eu... Que eu apelo pro meu charme. Brother, na boa. Eu não acho. Sério. Foto. Deixa eu ficar... Eu não gosto de tirar foto assim. Meio fazendo pose. Eu gosto de tirar uma coisa bem natural, tá? Daí eu vou cantar uma canção pra vocês. Que eu acho que tem tudo a ver comigo. Ai, brother. Hoje aqui tá um calor, né? Toma coisa, cara. Normal. 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 Bom, é... É mais ou menos assim, brother. Eu sou assim. Ah, 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 ah. Eu sou assim. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu sou assim. Ah, 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 ah. Ah, eu sou assim.